Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do By Daylight E hoje pra gente jogar aqui de sobrevivente Porém, um videozinho aí com um título um tanto quanto inusitado, diferenciado, não é? Perguntando pra vocês aí se vocês têm pena ou não dos killers Bom, por que esse título? Por que essa thumbnail? Por que essa frase de Facebook, né? Nos grupos de Facebook você encontra de tudo Todo tipo de opinião possível Meu Deus do céu, nos grupos de Facebook, mano E cada tipo de comentário que é complicado Mas, no vídeo de hoje, tava jogando umas partidinhas ali e tudo mais E, velho, aconteceu um negócio no final desse vídeo No final dessa partida Que, velho, vocês vão ficar de cara o que o Killer fez Deu dó do Killer, mano Deu dó do Killer Antes que alguém venha perguntar Ah, já sei, ele deu o rei de kit Ele criou toda a partida Né, que não sei o que A partida acabou mais cedo Não, calma Não, não é essa coisa que todo mundo já tá acostumado Ah, fiz o Killer que tá Que não sei Não, deu dó do Killer Vocês assistam até o final que vocês vão entender exatamente O porquê desse título e o porquê dessa pergunta pra vocês, tá? E, obviamente, assim como o título já diz A pergunta Gostaria de saber a opinião de vocês Existe os sobre-eventes que tem pena de Killer? Porque, na maioria que eu vejo aí nos grupos de Facebook O pessoal tá há pouco se lixando pros Killers, mano Então, mano Se liga no videozão Obviamente, esse vídeo aqui Não tem nenhum tipo de build específica Coisa... Uma intenção em cima de uma build, quero dizer melhor, né? Então, o videozão é mais pelo conceito Mais pelo que acontece no entorno da partida Mais especificamente pro finalzinho dela A partida ficou foda, sensacional E o finalzinho completamente inusitado, mano Bom, então é isso Não esquece de se inscrever, se possível Ativar o sininho também E, obviamente, o seu seja-membro Ou, se não, o seu valeu Coraçãozinho aí embaixo ajuda demais Esse lindo e humilde canal, pessoal Ativem o sininho Comentem bastante que ajuda demais E aí, pessoal Vocês têm ou não têm Pena dos Killers? Ok, mano Estabulo arruinado Um mapinha muito bom pra sobrevivente, eu diria Cara, eu amo Cold Wind Pelo fator da ambientação Amo, amo, amo Cold Wind, cara Já tem Corrupt Tem um topenzinho aqui Se tem Corrupt aqui Trocar de lado Padrão Né Bom, até agora Nenhum raio de terror Ok Info, 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 info Ah, Trapper Ok Toma Eu queria fazer o meu, né, cara Ele botou coisa aqui, será? Eu não quero dropar aquela palete, ele é uma palete muito boa Essa daqui também é boa Na verdade, esse mapa só tem palete boa, né? Eu tô ativando, parceiro Ok Check, eu sei que ele não trapeou, porque Eu vou Vou só vazar Eu sei que ele botou trap aqui Vou só vazar, só Vou lá pro meio do mapa Ups, tem gente fazendo gerador aqui Não queria trazer o SEDEX Tu não trapeou aqui, né? Obrigado Ai, ele trapeou Quase que eu caí, velho Pariu Mano, eu vi de último relance, cara Essa trap ali, ó Pariu, velho Poxa, pessoal Vocês não terminam o gerador, obrigada Ele botou trap aqui, eu não lembro Acho que não É Eu tentei fazer o fake pra ver se ele respeitava e não respeitou Meu Deus, um gerador só, velho Eu poderia ficar mais um tempo com ele ainda Ah, ele tem... Ele tem... Como é que é o nome do perk? O... Caralho, eu esqueci o nome do perk, velho Sou um merda Esqueci a boa do perk Durudei, filha Durudei que ele vai... Ele vai me tunelar, cara Não Olha ele, não vai me tunelar Beleza, eu vou lá no boom me healar E... Na verdade não vou lá no boom, não Se foder Eu vou me healar aqui E vou pegar aquele gerador ali Porque, velho, foi um gerador só até agora Pra finalmente conseguir pegar o meu perkzinho ali Tô com uma build bem... Tem forte panzona, nada muito... Saca? Ah, daí tu não pode ficar... Tinha uma trapequinha, velho. Ah merda, me travei, velho. Se não fosse essa travada ali, eu conseguia. Ele tá ligado nesse gerador ali já. Eu vou bater. Vou bater safe. Vou ter que bater safe porque... Ok. Botando uma trape ali. Ok. Me perdeu. Maravilha. Ok. Caralho, é só eu e tu em parceira. Ele fakeou? Não, ele botou mesmo atrás. O que é? Ele não respeita. Beleza. Beleza, já sei que ele não respeita a pallet. Ok. Vai levar? Ah merda, o fato é que ele botou uma trape ali ó. Que pariu, velho. Eu não tenho mais nada aqui, cara. O pessoal não faz gem. Obrigado, tanca aqui, velho. Por favor, tanca, 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 tanca. Obrigado. Ele continuou em mim, meu Deus do céu. Eu vou ter que dropar safe, velho. Ele tá pegando blue lush. Boa, cancelou blue lush dele. Aqui não tem mais aquela parte. Pallet. Ainda tem aquela pallet aqui na frente ó. Só que eu não sei se tem a trap dele ainda. Caralho, cadê a pallet que tava aqui? Por que que pariu? Caralho, guys. Eu vou pular, velho. Ele vai rearmar. Ah, cheque. Olha, velho. Puta merda, velho. Ele vai quitar. Eu acho que ele vai quitar, velho. Não. Acabei na beirada que é GG, mano. Boa, me cura aí. Ué, ele tá parado ali? Pera aí. Ele desistiu e tá farmando ponto na trap, velho. Eu não sei. Eu não entendi. É isso mesmo? É. Ele literalmente desistiu. Ele literalmente desistiu. tá... Não sei, mano. ... Ele desistiu e tá... ...ta farmando ponto na trap, tá? Ok, vai Caralho, velho Mano, eu acho que ele não teria feito um gancho nessa partida Se eu não tivesse Pestado ele naquela hora lá Que eu ia fingir que ia dropar palit pra ver se ele respeitava Se eu não tivesse feito aquilo E só dropasse mesmo, safe É da GG, mano Só vou ficar 9x9 aqui e vou rastejar O pessoal tá com medo, mas não percebeu que ele tá farmando Ele desistiu da partida, ele abandonou, tá ligado Isso aí, guys, vem cá Ok Cara, eu não fiz um ponto de objetivo nessa partida Ok É isso, bom Tá ligado Eu fiz o cara desistir da partida, velho Basicamente não dá rage kit porque ele não quer ser banido Obviamente ele não quer tomar penalidade de 5 minutos Mas ele simplesmente disse assim Mano, foda-se Vou ficar arrumando trap porque eu ganhei mais ponto do que correr atrás de ti E é isso aí Caralho, eu tô no Ashe V ainda, velho Não dá pra dizer que era um trapper super iniciante O trapper dele é prestígio 11, cara E olha a build que ele tá Intervenção corrompida Impasse Deixa o melhor pro final E sem saída, hein, tá por cima Caraca, velho Pra te ver só, mano Olha isso, bicho Caraca Um, dois, três, três, quatro, cinco, 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 seis, cinco, seis, 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 seis Tchau.